Juvenal ou Repoca. A localidade vermelha na zona rural do município de Pio IX amaneceu chocada com um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio ocorrida na comunidade. Uma briga por divisão de terras acabou em tragédia entre vizinhos e familiares. Foram mortos no local João Alves Feitosa, de 44 anos, e Raimundo José Pereira. E saiu ferido o Erisvan. A informação de um cunhado de uma das vítimas é de que eles tinham brigado ou estavam em questão por conta de uma propriedade. E ontem estavam tirando uma cerca quando os outros chegaram. E começou uma briga generalizada. Faca e tiros foram disparados e acabou, portanto, com esses dois homens sendo assassinados e o outro está internado na região. Os dois corpos foram trazidos aqui para o Instituto de Medicina Legal, o de João Alves e de Raimundo José. O cunhado da vítima, de nome Raimundo, está aqui no IML providenciando a liberação do corpo. Foi uma briga em família? Como foi essa tragédia lá? Essa tragédia foi acontecendo um fato que não esperava, porque não precisava, por questão de um pequeno movimento de terra, divisão de terra. Aí chegou o ponto, meu irmão estava, ou meu irmão não, meu cunhado estava chegando na cidade e estava lá esperando, acho que tirando a cerca do lugar. Aí então ele chegou, falou que não podia ser daquele jeito, eles entraram em luta corporal. Entraram em luta corporal e meu cunhado foi pegar lá uma arma, um pau lá, uma alavanca. Aí um dos rapazes que estavam lá sentou uma facada nele. Aí o outro irmão do meu, do João, chegou com o revólver e atirou nele.